O primeiro momento nós queremos tratar de algo chamado memoriais, comemorações em nossa família da fidelidade de Deus em nossas vidas, pegando carona no que nós fizemos no final ontem, que foi sobre a transmissão da nossa fé na instrução, no chamado culto doméstico, no segundo período e a razão porque nós teremos mais tempo para perguntas e respostas, nós vamos tratar da difícil questão de disciplina dos nossos filhos, tudo isso dentro da área de alcançando, pastoreando o coração da criança, quem está aqui não tem uma imagem tão distorcida, quem está lá acha que está totalmente errado, é o jeito por causa da parede e a gente tem que se acostumar com isso. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história das origens da indústria da companhia Disney, O Walt Disney começou os desenhos animados hoje que culminaram em Pixar e DreamWorks e tantas coisas incríveis, informatizadas, comporterizadas, mas não foi assim que começou. Os desenhos animados que nós conhecemos começaram com um desenho feito a mão, numa folha, numa página filmada, segunda página uma leve mudança, terceira página mais uma mudança, eu lembro uma vez chegando em casa para o que a minha esposa faz toda semana com nossos netos que estão perto, quem não estava aqui ontem, nós temos 20 netos e 6 filhos, pasmem irmãos, mas tem 7 deles que passam a tarde conosco na quinta-feira e um deles chegou para mim, ele tinha 3 folhas e ele fez um desenho animado, na primeira folha, no cantinho ele tinha um desenho, segundo outro desenho, terceiro outro desenho, foi mais ou menos um filme e assim, ele foi passando o desenho animado dele, para Disney foi diferente, ou não foi tão diferente, mas as imagens com leves mudanças, uma página após a outra, o que tem tudo isso, tem a ver com alcançar o coração das crianças? é que eu e você, que nem Disney no início dos desenhos animados, nós estamos desenhando a nossa vida, escrevendo o nosso legado, linha sobre linha, preceito sobre preceito, e a história da nossa vida será o efeito cumulativo de pequenas decisões, em pequenas encruzilhadas da nossa vida, essas disciplinas que parecem tão corriqueiras, mas no final da vida, determinam o nosso legado, cada um de nós está escrevendo pela graça de Deus, uma história que será lida por gerações, os nossos filhos, nossos netos, se Jesus não voltar, nossos bisnetos e tataranetos, o potencial que uma pequena família tem para alcançar os confins da terra, nem se viu, que tipo de história nós estamos escrevendo? que legado nós deixaremos, pela graça de Deus, certamente não por causa da nossa grande sabedoria, bondade, nós queremos falar um pouco sobre isso hoje, Salmo 112, e trata um pouco disso, da memória do homem de Deus, que será perpétua, nós sabemos que aqui na terra, os nossos bisnetos, provavelmente nem saberão o nosso primeiro nome, se depender da gente, da história humana, da memória humana, tudo isso vai ser como castelos na areia, mas nós sabemos, que o legado de quem teme ao Senhor, será perpétuo, será tido como diz Salmo 112, Salmo 112, em memória eterna, nós queremos trabalhar sobre como, de formas práticas e criativas, nós podemos alcançar o coração da próxima geração, contando as histórias, da palavra de Deus e da nossa própria vida, leia junto comigo, ontem nós começamos, alcançando o coração da criança, falando do que o pai em provérbios, o manual do treinamento doméstico fala, apelando para o seu filho, provérbios 4, 23, todos juntos, sobre tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, mais adiante o autor diz, em provérbios 23, 26, leia junto comigo também, dá-me filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, provérbios 23, 26, ontem nós descobrimos, que são três fatores principais, à luz da palavra de Deus, e principalmente o livro de provérbios, nosso manual de treinamento doméstico, que influenciam o coração do filho, primeiro lugar, e nós aprendemos que não esteve aqui, os outros vão me ajudar, três gestos para representar isso, a nossa dependência de Deus, o único capaz de alcançar o coração, através da intercessão, todos façam comigo, intercessão, mas em provérbios nós descobrimos, que o pai é professor, a mãe é professora, nós ensinamos o tempo todo, o filho não é fonte de toda a sabedoria, nasce nem como tábula rasa, e sim com estutice no coração, e nós temos a tarefa de instruir o coração, mostrando o filho, o pecado que tem em seu coração, para apontar Cristo, a nossa responsabilidade é de o quê? Instrução, fale comigo e faça o gesto, instrução, primeiro é intercessão, instrução, mas em provérbios, outro fator muito importante, é a intervenção de pais, que amam tanto o filho, que não deixam que essa ovelha desgarrada, ande longe dos caminhos do Senhor, e traz de volta, nós ilustramos isso com a máquina de escrever, em que no final daquela antiga máquina, na linha, você traz de volta, e tim, a intervenção, tim, traz de volta, faça comigo, intervenção, sem o tim não vale, nós vemos isso, no livro de provérbios, 10 a 31, onde o filho é confrontado com decisão, decisões e o bom pai, influencia através da disciplina, para o filho, cair fora daquele caminho, que leva para as trevas, e trazê-lo de volta, vamos falar sobre isso, no próximo período, a lição que nós aprendemos, os pais que amam a Deus, de todo o coração, transmitem a sua fé, a outra geração, não empurramos com a barriga, nós somos intencionais, de forma progressiva, ao ponto de soltar o filho, nas mãos do Senhor, nós vamos voltar a falar sobre, uma área muito legal, que poucos praticam, para instruir o filho, não somente as palavras do Senhor, mas os feitos do Senhor, também, o perigo em tudo isso, é a amnésia espiritual, falamos sobre isso ontem, mas abra sua Bíblia, alguns textos, muitos já conhecem, o perigo de uma geração, que se esquece de Deus, dos seus feitos, deuteronômio, capítulo 4, versículos 9 e 10, deuteronômio 4, 9 e 10, tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas, que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração, todos os dias da tua vida, e os farás saber, a teus filhos, e aos filhos de teus filhos, não te esqueças do dia, em que estiveste perante o Senhor, e assim por diante, olha para capítulo 6, versículo 17, 6, 17, eu falei 17, é 12, 6, 12, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, amnésia espiritual, capítulo 8, 11 a 14, a grande preocupação, de Moisés, de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 11 a 14, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordenam, para não suceder, que depois de teres comido, e estiveres farto, depois de haveres edificado, boas casas, e morado nelas, depois de se multiplicarem, os teus gados, os teus rebanhos, se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante, tudo o quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças, do Senhor, teu Deus, amnésia espiritual, é uma doença, pecado, em que uma geração, não transmite a sua fé, imagina, a geração, da Páscoa, Maná no deserto, a travessia, do Mar Vermelho, o Shekinah, pairando, guiando, o povo de Israel, dia e noite, os cadáveres, dos egípcios, na praia, como seria possível, não lembrar isso, e falar para os netos, e os bisnetos, e os tataranetos, os pentagononetos, não sei o que vem, depois de pátano, mas eu ententei aqui mesmo, imagina, mas aconteceu, é fascinante, como a nossa, a palavra de Deus, preocupa-se com lembranças, interessante, o apóstolo Pedro, na sua, segunda, última carta, como pastor, presbítero, ele falou, para o seu povo, eu não canso, de lembrar vocês, dessas coisas, ele diz, por esta razão, sempre estarei pronto, para trazer-vos, lembrados, acerca dessas coisas, embora estejais, certos da verdade, já presente convosco, e nela confirmados, mas de minha parte, esforçar-me, é diligentemente, por fazer aqui, é todo o tempo, mesmo depois, da minha partida, conserveis, lembrança de tudo, amados, esta já, a segunda epístola, que vos escrevo, em ambas, procuro despertar, com lembranças, a vossa mente esclarecida, a nossa fé, é uma fé, que reconhece, que, o coração, e a mente humana, é muito falha, por isso, Jesus instituiu, a ceia do Senhor, a fazer isto, em, memória de mim, é um memorial, para comemorar, comemorar, o que Deus, já tem feito, qual seria, a vacina, contra, a amnésia espiritual, ontem, nós tratamos, da primeira vacina, não é, controversa, como, hoje, as vacinas, se você toma, não tome, todo esse tumulto, que passamos, nos últimos três anos, essa vacina, não tem, nenhum efeito, colateral, negativo, não se toma, reforço, de seis em seis meses, caso sim, você, condena, seu filho, a amnésia espiritual, é uma dose diária, ontem, nós, trabalhamos, de forma prática, o tal, de culto, doméstico, o ensino, sistemático, catequético, tanto formal, como informal, o dia todo, todo dia, andando pelo caminho, primeiras palavras de dia, últimas palavras de noite, sentado na mesa, tudo isso, extremamente importante, mas hoje, queremos falar, sobre uma outra maneira, que é mais esquecida, chama-se, histórias, da fidelidade, de Deus, dos feitos, de Deus, não somente, o Deus dos antigos, mas o nosso Deus, presente, memoriais, símbolos, tradições, que cravam fundo, no coração, da nossa vida familiar, e preservam, por gerações, as histórias, da fidelidade, de Deus, por que precisamos disso? Por que nós esquecemos? Nós achamos, que Deus nos trouxe, até aqui, para nos abandonar, ah, você não iria falar isso, mas esquecemos, daquele livramento, esquecemos, daquelas noites, com aquela criança, chorando, febril, e com tanto medo, e Deus preservou, a vida da nossa filhinha, esquecemos, das vezes, que a provisão, de Deus, pôs pau, na nossa mesa, quando a gente, não sabia, como é que nós, vamos comprar, na supermercado, o Senhor nos trouxe, por tantos desertos, tantas tentações, tantas dificuldades, tantas tribulações, mas vem uma nova onda, e agora nós pensamos, não, mas essa vez, o Senhor nos abandonou, deixa eu falar, de alguns sintomas disso, reclamação, pessimismo, dúvida, da bondade, de Deus, ansiedade, insegurança, comparação, a vida não é justa, porque fulano tem, eu não tenho, e desânimo, se você passa, como eu passo, por muitos desses aqui, muitas vezes, é porque eu esqueci, Deus não nos trouxe, até aqui, por tantas ondas, de tribulação, para agora, nos abandonar, nós podemos, dizer, que a fidelidade, de Deus, no passado, é uma prova, no presente, que Ele vai nos levar, para o futuro, como nós vamos, lembrar disso, biblicamente, além do culto doméstico, tem uma maneira, abra sua Bíblia, em Josué, capítulo 4, muitos conhecem o texto, só para lembrar, lembra as pedras, do Rio Jordão, quando o povo, de Deus, passou assim, como do mar vermelho, de pé enxuto, Josué, capítulo 4, versículos de 1 a 7, fala, dessa experiência, tendo, pois, todos, todo o povo, passado o Jordão, falou o Senhor, a Josué, dizendo, tomai do povo, doze homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo, daqui, do meio do Jordão, do lugar, onde parados, pousaram os sacerdotes, os pés, tomai doze pedras, e levai-as convosco, depositai-as no alojamento, em que a vez de passar esta noite, chamou, pois, Josué, os doze homens, que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro, uma pedra, segundo o número das tribos, dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal, e quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo, papai, que significam essas pedras? Então lhes direis, que as águas do Jordão, foram cortadas, diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela, foram as águas do Jordão, cortadas, essas pedras serão, para sempre, por memorial, aos filhos de Israel, mais adiante, no versículo 21, e disse aos filhos de Israel, quando no futuro, vossos filhos, perguntarem a seus pais, dizendo, papai, que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou, em seco desse Jordão, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão, diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus, fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra, os memoriais, preservam, não somente para nós, e nossos filhos, mas para os povos, e as nações, conheçam que a mão do Senhor, é forte, a fim de que tem mais, o Senhor vosso Deus, todos, os dias, pai, que significam, essas pedras, uma lembrança, não somente, da palavra do Senhor, mas dos feitos, do Senhor, a tragédia, porém, irmãos, foi tão grande, porque no livro, de Juízes, nós descobrimos, que aqueles pais, não cumpriram, sua missão, ah, eles talvez, contaram, alguns fatos, alguns detalhes, de forma fria, mas não penetrou, o coração dos filhos, amnésia espiritual, que todos nós pais, tememos tanto, dizem as estatísticas, que 53% dos nossos jovens, universitários, criados na igreja, supostamente evangélicos, perdem a sua fé, no primeiro ano da faculdade, primeira onda de secularismo, primeira onda de ateísmo, primeira onda de evolucionismo, algo está errado, amnésia espiritual, olha que diz Juízes, serviu o povo ao Senhor, todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram, há muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras, feitos pelo Senhor a Israel, faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, foi também congregada, a seus pais, toda aquela geração, e outra geração, após deles, se levantou, que não conhecia, ao Senhor, nem tampouco, as obras, que fizeram a Israel, então fizeram os filhos de Deus, de Israel, o que era mal, perante o Senhor, pois, serviram aos ídolos, irmãos, eu tenho certeza, de que você está aqui, nessa palestra, sobre alcançar o coração, dos filhos, dos netos, das crianças, porque você não quer, que amnésia espiritual, atinja, os seus filhos, os seus netos, meu filho, que é pastor, quase 40 anos de idade, pregou o livro de juízes, na nossa igreja, em determinado momento, ele disse isso, é muito bom, quando o pai, pode citar o filho, espero que o pai, o filho, não estava falando do pai, quando ele disse isso, ele falou, apatia nos pais, leva a apostasia, nos filhos, os pais apáticos, que empurram a vida, o doutrinamento, o catequismo, a instrução, formal, informal, divertida, séria, condenam seus filhos, uma apostasia, de andar longe do Senhor, como nós alcançaremos, o coração dos nossos filhos, a lição que queremos deixar, nesta tarde, é muito simples, a fidelidade de Deus, no passado, é motivação, hoje, no presente, para prosseguirmos, com Deus, para o futuro, você pode ler isso, junto comigo, para gravar mesmo, juntos, a fidelidade, de Deus, no passado, é motivação, no presente, para prosseguirmos, para o futuro, são muitos outros, versículos, que dizem isso, mas eu queria passar direto, para a parte mais prática, em tudo isso, ontem nós estudamos, Deuteronômio, capítulo 6, que dá, a vacina, contra, amnésia espiritual, o ensino formal, tu, inculcarás, as palavras, do Senhor, no coração do filho, ensino informal, falando delas, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, o dia todo, todo dia, mas terminamos, com a parte simbólica, e vamos dar, algumas ideias práticas, para vocês, nesse sentido, também, as atarás, como sinal, lembrança, símbolo, lembranças, da palavra do Senhor, mas também, dos feitos do Senhor, te serão, por frontal, entre os teus olhos, as escreverás, dos umbrais, da tua casa, e, nas tuas portas, o povo de Israel, fazia isso, seus filactérios, e mezuzas, de forma legalista, farisaica, nós poderíamos dizer, mas como nós, podemos fazer isso, de forma viva, como usar as mãos, para lembrar o filho, de que tudo que faz, faz no poder do Senhor, nos olhos, tudo que vê, tem que agradar ao Senhor, nos umbrais, da tua casa, e nas tuas portas, para onde for, para agradar, ao Senhor, nessa última parte, nessa palestra, nós queremos compartilhar, com vocês, algumas histórias, e maneiras práticas, não tem nenhum versículo, que diz, tu criarás, memoriais, da fidelidade, de Deus, em sua vida, tu celebrarás, uma festa, de maioridade, que nem os judeus, no bar mitz, com seus filhos, são ideias, ideias só, mas talvez estimulem, a sua criatividade, como eu posso criar símbolos, de pureza moral, na vida do meu filho júnior, pré-adolescente, adolescente, será que nós, também, como povo evangélico, poderíamos fazer, algum tipo, de reconhecimento, de maioridade, dos nossos filhos, para reconhecer, que, já estão na hora, de seguir ao Senhor, com fidelidade, e glória, em termos de símbolos, de pureza, eu queria que a minha esposa, compartilhasse algo, que, agora nós já estamos, em outra geração, mas é algo, que nós fizemos, com nossos filhos, filhos, por causa, das ameaças, a pureza sexual, a seriedade, do namoro, e noivado, do casamento, e da família, no plano de Deus, e nós queríamos, chegar muito cedo, na vida dos nossos filhos, você pode explicar, um pouco sobre isso? Nós queríamos, que os nossos filhos, fossem, conscientes, da seriedade, do futuro, casamento deles, então, nós chegamos, bem cedo, quando eles estavam, ainda naquela idade, de pensar, que o outro sexo, era, por que, que alguém iria gostar de um menino, ou de uma menina, naquela hora, a gente já chegou, falando qual era o propósito de Deus para o casamento, como é que nós encarávamos, como é que seria o futuro namoro deles, e todas as regras da nossa casa, os princípios da nossa casa? Então, nós fizemos o seguinte, saímos com o nosso filho pré-adolescente, ou bem no início da adolescência, num jantar especial, aqui, essa foto é nosso filho, Nora, com a filha mais velha deles, que ela tem 12 anos, vai fazer 13. E, nesse jantar, a gente conversava sobre os princípios de um futuro namoro, e como é que deveria ser, quais são as cautelas e tudo, e, no momento, ensinamos que o papel dos pais era de guardar o coração do filho, era nosso papel. Então, como símbolo para as meninas, nós compramos um pingente de ouro, em formato de coração, com um buraquinho de chave, e também tinha um pingente de chave. O coração pingente, nós colocamos na corrente, ela usou no pescoço dela, mas a chave, nós colocamos dentro de um baú, ficou trancado ali, e isso nós guardávamos. Nosso dever era proteger o coração da nossa filha, e a chave ficava guardada. Aí também tinha um contrato do namoro, antes de poder namorar, o que a gente... Era um acordo nosso em família, aí a filha assinava, o pai assinava, a mãe assinava, colocamos dentro de um quadro e ficou pendurado na parede do quarto deles. Então, eles tinham um símbolo que usavam no pescoço, e o que ficava na parede. Algo nosso, da família. Para os meninos foi um pouquinho diferente, porque eles não iam ficar com um pingente de coração. Para eles, a gente fez um anel de prata, uma coisa bem masculina, mas que também tivesse um coração e uma chave. E, para eles, nós compramos um pingente de ouro, um coração, que fosse guardado por nós no casamento. Então, no dia do casamento, agora, anos depois, já passou tudo aquilo, a pureza foi guardada, foi parte da cerimônia do casamento. Das filhas foi de um jeito, dos filhos foi de outro jeito. Das filhas, como os irmãos... Aqui somos muitos, não é? Como os irmãos, e nesse caso foi a filha caçula, e o cunhado, foram muito instrumentais em também guardar o coração da princesa, da irmãzinha, eles entraram no casamento com o baú, que tinha a chave dentro, levaram até nós, que estávamos na frente, nós, então, abrimos o baú. E o Davi ameaçou, engolir a chave, não dá para o noivo, mas ele deu para o noivo. Ele deu. Que agora era a tarefa dele, guardar o coração da nossa filha. Para os meninos, nós, então, também a mesma coisa, só que abrimos o baú, tinha o coração dele, do nosso filho, e ele, então, colocou no pescoço da sua noiva, dando o coração dele para ela. É um símbolo, não tem que fazer igual, pode ser criativa, fazer de um jeito, mas foi algo que foi importante para os nossos filhos, a lembrança sempre da pureza, e o papel da família em proteger a pureza do coração dos nossos filhos. Festas de maioridade, em qualquer idade, não de debutante, nós tentamos resgatar alguns aspectos culturais, mas do nosso jeito. Os judeus fazem o bar mitzvah, quando o bat mitzvah, o jovem ou a jovem, de 12 para 13 anos, é considerado o filho do mandamento, responsável pela sua vida. Nós mudamos para bar hesed e bat hesed. Hesed é a palavra hebraica para graça. Nós queremos nossos filhos, nossos netos, como filhos debaixo da graça de Deus. Você pode explicar como funciona isso? Não tinha uma idade certa, porque cada filho é diferente, mas, e não era nem em data de aniversário, mas quando chegaram no ponto da vida em que nós estávamos convencidos que o nosso filho tinha o mesmo norte, o nosso filho iria seguir a Jesus, independente, se estivéssemos olhando, ei, não, não, não é por aí, é por aqui. Independente disso, eles tinham o mesmo norte. Nesta hora, então, nós fizemos uma festa. Para os meninos foi de um jeito, para as meninas foi de outro. Para os meninos foi um churrasco, o pai, os tios, os avós, foram todos os homens, e fizeram lá um almoço. Cada um, então, fizeram um desafio para o menino, o nosso filho, na área de pureza, na área de igreja, de tempo devocional, vários desafios, e daí terminava com uma sobremesa, daí a mulherada vinha também, porque eles queriam uma coisa boa também. Então, a gente vinha, e era a celebração. Para as meninas foi diferente, foi um chá chique, muito chique, e elas foram para a cabeleireira, se arrumaram todas, o pai buscou, com um buquê de rosas, levou, assim, tudo chique. Aí foi na casa da avó, e a mesma coisa, daí as mulheres convidadas, as mulheres importantes, influentes na vida delas, a avó, a mãe, as tias, as amigas mais próximas, com desafios para ela também, com presentes simbólicos. Então, foi uma festa bem especial. São símbolos que contam e preservam valores, tradições familiares. Mas memoriais, lembranças concretas, tem muito mais respaldo até, bíblica, que nós queremos falar sobre isso. O memorial é algo tangível, visível, que traz à memória algo do passado, para manter no presente, a ideia de que Deus não nos trouxe até aqui, para nos abandonar. No mundo nós temos muitos memoriais, andando aqui na cidade, nós já vimos a praça da Bíblia, patrocinada inclusive pela consciência cristã. Outros símbolos de bandeirantes, nomes de ruas, para preservar, para não esquecermos. Seja Ipiranga, nos Estados Unidos, estátua da liberdade. Mas você que conhece a Bíblia, sabe que isso é extremamente bíblico. Nós já vimos as pedras do Rio Jordão. Papai, que significam essas pedras? Ah, filho, deixa aproveitar. Vamos fazer nosso culto doméstico aqui, agora. Deixa eu te contar o que Deus fez. A Arca da Aliança, preservando lembranças tangíveis para o povo, não esquecer os dez mandamentos. A vara de arão, maná, suprimento no deserto. Não queremos esquecer disso. O arco-íris é o memorial que Deus instituiu, que continua até hoje. E a ceia do Senhor também é. Será que tem respaldo bíblico para isso? Como nós poderíamos fazer? Tem muitas maneiras. Pode ser algo simbólico como pôster no quarto do seu filho, versículos na geladeira, no espelho, lembranças, símbolos, fotos, Instagram, álbuns, álbuns, que nós contamos as histórias. Na nossa história, e aprendemos isso de outros, do curso chamado Educação de Filhos, a Maneira de Deus, e temos divulgado, porque tem sido precioso, é uma caixa. Alguns chamam de caixa de sombras, sombras do passado, que pairam sobre presente, outros de miniaturas, de memoriais, que contém miniaturas, objetos simbólicos. Isso fica na nossa sala de estar, da nossa casa. Quando os netos chegam para o dia da vovó, muitas vezes a primeira coisa que fazem é abrir a porta e começar a brincar com a abelha. e falam, vó, conta a história das abelhas, conta a história da cobra. A cobra? Bom, aconteceu muitos anos atrás, nossos três filhos homens tinham idade mais ou menos 16, 13, 10 anos, e era logo depois do Natal, e naquele Natal eu tinha feito uma roupa camuflada para todos eles, que eles gostavam muito dessas coisas, então eles resolveram um dia vamos lá no meio do matão brincar de esconde-esconde, porque eles estavam tudo camuflados. Só que o filho mais novo, a calça dele tinha sido lavada e estava molhada, então ele não podia usar. Eu não estava em casa, eu estava na cidade fazendo compras, ele foi perguntar para o pai, pai, posso pôr minha calça na secadora? Se fosse eu, ele falou, não, põe uma outra calça, põe uma bermuda, sei lá. Mas o pai é meio desligado, mas pode, põe, aí está tudo bem. Secou. Puseram, todos os três, tudo camuflado, pegaram argila, puseram nos braços, no rosto, para ficar bem difícil de achar mesmo, e foram para o meio do mato. Aí o mais velho se escondeu, e os dois mais novos tinham que ir achar. Então saíram da trilha, estavam bem no meio do mato mesmo, e o mais novo sentiu alguma coisa agarrar bem aqui. Quando ele olhou para baixo, uma cascavel tinha acabado de dar bote e pegou nele. Ele ergueu a calça, tinha três furos, onde realmente tinha picado, chamou o Daniel, outro irmão que estava procurando, e falou, Daniel, vem cá. O Daniel foi lá, aí eles falaram assim, chamaram o mais velho, Davi, que estava escondendo. Davi, o Stephen foi picado por cobra, por favor, corra aqui. Aí eles viram, tentaram sugar para ver se tinha veneno ali dentro, tudo, e o Davi, o mais velho, falou, Daniel, corra, corra até o telefone mais próximo, liga lá em casa. Daniel saiu desesperado, correndo, o Davi pegou o irmão mais novo no colo, começou a sair com ele. Daniel chegou no seminário onde trabalhamos, e tinha uma cabine com telefone ali dentro, que estava escondendo, e nunca funcionava, nunca. Aquele dia funcionou. Ele ligou em casa, e eu tinha acabado de chegar da cidade com o único carro que nós tínhamos. E tocou o telefone, e aí o Daniel, o Stephen foi picado por cobra, corre aqui. Nós entramos na nossa coma, e fomos voando até onde ele ia sair do mato. O Davi tinha acabado de chegar com o irmãozinho no colo, colocamos dentro da coma, e fomos voando para a cidade. bom, eu estava sentado perto do Stephen, nosso filho, e eu vi que não estava acontecendo nada com ele, eu já fiquei mais calma, mas o pai não viu isso, e eu nunca vi meu marido dirigir daquele jeito. Eu pensei, nós vamos morrer de acidente antes de chegar no hospital, porque ele, numa pressa, nós voamos. Chegamos, paramos no pronto-socorro, ele pega o Stephen no colo, entramos correndo, ele falou, meu filho foi picado por cobra, a enfermeira olha para ele e fala, mas que cobra deste menino preto? Porque ele estava tudo com argila, né? Mas levaram, examinaram em tudo e não deu nada. Ele ficou a noite toda no hospital, em observação, e não aconteceu absolutamente nada. Não temos explicação, não sei porquê, mas sabemos que Deus decidiu que não era a hora dele ainda. No dia seguinte, era um domingo e a gente na igreja e um senhor de idade que tinha muita experiência com cobre chegou e falou assim, você sabe, vocês não deveriam estar aqui agora, vocês deveriam estar no culto fúnebre do seu filho, ele não deveria ter sobrevivido isso daí. Não sabemos o porquê, mas Deus resolveu guardar o nosso filho naquele momento e não queremos esquecer desse fato. Então, eu fiz uma calça camuflada, miniatura, que está dentro dessa caixa de memórias. Cada miniatura tem uma história. Se um dia você nos visitar em casa, você pode abrir e falar, vó, conta a história da abelha para nós. Nós temos dois programas no nosso canal de YouTube, que tem 200 programas sobre educação de filhos, relacionamento conjugal e muito mais, mas que contam, são os nossos netos que fazem o programa contando as histórias da fidelidade de Deus na nossa vida. Mas nem sempre os memoriais são de salvamentos. Nem sempre Deus preserva a vida, mas Ele é fiel e nós não queremos esquecer também os momentos de tribulação. Essa foto é da nossa netinha, nome dela, Radassa, filha da nossa filha adotiva, que nasceu com sérios problemas físicos, cardiopata, e ficou sete meses no hospital antes de ser, antes de receber alta. quando ela recebeu alta, ela saiu com traqueostomia dependente de oxigênio, alimentação por sonda nasal, com muitos cuidados, de 24 horas, direto. Em 24 horas, tinha dois períodos apenas de duas horas, em que não tivesse que fazer algo por ela. Era além da capacidade da nossa filha adotiva cuidar dela, ela já tinha um outro filho deficiente, e, no meio dessa história toda, o marido dela abandonou o lar. Então, o acordo foi que nós ficaríamos com a Radassa e ela, então, cuidaria do filho dela. É uma história longa, a Radassa ficou conosco por dois anos, ela desenvolveu, ela cresceu, e estava tudo caminhando assim, muito, muito bem. Ela superou muitas dificuldades. No meio disso tudo, o nosso filho, que é pastor nos Estados Unidos, eles e a esposa resolveram adotar a Radassa, então, entraram todo nesse processo de adoção internacional, que é extremamente complicado e demorado, mas os papéis estavam quase prontos, quando, finalmente, depois de seis meses em que ela já estava pronta para fazer a cirurgia que precisava fazer no coração dela para resolver o problema, finalmente, ela estava no hospital, pronto para fazer a cirurgia, numa quinta-feira à tarde. De manhã, ela sofreu uma parada cardíaca, e os médicos trabalharam e voltou. Sofreu uma segunda, trabalharam e voltou. Sofreu a terceira e não voltou. parecia que a bola tinha batido na trave. Estava tudo, tudo caminhando assim para o que para nós era a solução perfeita. Ela seria adotada por uma mãe, um pai, queriam amá-la, dar tudo que ela precisava, ela iria fazer a cirurgia que ia resolver o problema dela, tudo certo, e antes de entrar na sala cirúrgica, ela faleceu, Deus a chamou. No meio disso tudo, o que ficou tão óbvio para nós foi o cuidado de Deus. Nós sentimos como se Ele estivesse nos carregando na palma da mão. Nos mínimos detalhes, é tanta coisa que não tem nem como contar isso tudo. Mas Deus queria a cura completa dela. Ela amava a música, fazia todos os gestos, não conseguia cantar por causa da track dela. Agora ela está louvando a Deus perfeita lá no céu. Não sabemos o porquê, mas nós sabemos que Deus foi fiel, Ele continua sendo fiel e nós aprendemos tanto. E a vidinha da Radassa teve um ministério tão abrangente, tantas pessoas que oraram por ela. E nós temos na nossa caixinha de memoriais o último cartãozinho dela do berçário lá da igreja, que ela amava ir para a igreja, a pulseirinha dela e o negocinho que segurava a tráquio dela. Mas na nossa igreja fizeram um memorial também, porque falaram a Radassa nos ensinou tanto, tanto, que eles aposentaram aquele cubinho dela, onde ficava a socolinha da fralda e tudo dela, e eles aposentaram e colocaram ali Radassa Grace Merck de Sousa, para eles lembrarem também tudo que aprenderam através da vidinha dela. A fidelidade de Deus no passado é lembrança no presente de que Deus estará conosco no futuro. Nós não queremos esquecer. Quando nossos filhos casam, nós entregamos uma caixa, os meninos ganham réplicas dos momentos de salvamento da vida deles, ganham uma caixa cheia, as meninas nem tanto, mas os meninos sim, de tantos salvamentos, para eles começarem a contar, ah, filho, quando eu tinha três anos de idade, sete anos, e começam as suas próprias lembranças. Para terminar, irmãos, o nosso desafio, nós todos estamos escrevendo a história da nossa vida uma página de cada vez, linha sobre linha, preceito sobre preceito, conforme a graça dele, as maravilhas que ele tem feito, você também tem suas histórias, histórias de livramentos e nem tanto, mas em que Deus estava presente, a questão é você vai contar? Você vai lembrar? Ou reclamar? Ficar ansioso? ingrato? Deprimido? Como você pode fazer isso? Primeiro, junto, em família, fazer uma tempestade cerebral, o que é isso? Joga no papel tantas memórias de coisas que Deus tem feito em sua história que você não quer esquecer. Depois, pensar numa estratégia, memoriais ajuda, fotos ajudam, outras maneiras, talvez um jornal diário, outra coisa, implemente o seu plano para não esquecer. Os pais que amam a Deus de todo o coração, transmitem sua fé a outra geração, pelo culto doméstico e pelas histórias. Que Deus abençoe.